E falando no combate às drogas, principalmente ao crack, uma das principais ações para diminuir o consumo da droga no país é treinar melhor os agentes públicos para lidar com o problema no dia a dia. É o caso de um curso de capacitação que vem treinando guardas civis metropolitanos de mais de 20 cidades no estado de São Paulo como parte do programa Crack é possível vencer. O repórter Leonardo Meira foi conferir como são essas aulas e o que os guardas civis estão aprendendo. Guardas civis melhor treinados para agir contra o crack. Essa turma participa do curso Tópicos Especiais em Policiamento e Ações Comunitárias, TEPAC. Elizabeth e Edson estão no grupo e já sentem diferença nas abordagens feitas no dia a dia. Foi um dos melhores cursos que eu aprendi até agora aqui no centro de formação. E para a gente que trabalha como proteção escolar, que lida com crianças e adolescentes, é um ponto assim mais amplo, sabe, de conhecimento. O nosso dia a dia é de muita valia. Esse trabalho vem a somar, fazer com que o guarda tenha uma visão diferenciada, como tratar os casos simples, uma ação preventiva, como orientar essas pessoas e poder estar ajudando. Não só as pessoas, como os familiares. Hoje nós atuamos muito dentro da área escolar e podemos também estar levando esse conhecimento aí para essas crianças, para elas que elas evitem essa situação de risco. A ideia do curso é formar guardas civis para atuar nas áreas de maior consumo, concentração e venda de crack. Além de preparar esses profissionais para executar o programa Crack, é possível vencer. O curso do crack, ele veio aprimorar as ações que a guarda já exercia. A guarda trabalha de maneira preventiva. E a questão do projeto do crack, ela é para a prevenção de drogas e para o encaminhamento do usuário para os serviços de atendimento. Só nos primeiros dois meses deste ano, foram capacitados 240 multiplicadores do crack, é possível vencer, no estado de São Paulo. Até o final do ano, esse número deve chegar a 1.700 profissionais. Os alunos têm um mês de formação intensiva. Participam de três módulos, que vão desde polícia comunitária, redes de atenção e cuidado para usuários de drogas, até o uso de técnicas de menor potencial ofensivo. Garantir os direitos humanos ao abordar dependentes é um dos diferenciais. Essa questão dos direitos humanos, das observações, das legislações que falam sobre o usuário de droga e os encaminhamentos, isso vem somar aos conhecimentos que os guardas têm e aprimorá-los para as ações do dia a dia.